E aí Está liberado Faz mulher É o impacto do meu saco Batero na tua bunda Pumba la pumba Pumba la pumba Viu essa mão? Ei 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 Pumba la pumba 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 Ei 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 Pumba la pumba Pumba la pumba Pumba la pumba Pumba la pumba Fala pra elas Eu te indigo Junto que eu te falo A novinha aqui do jacaré Vai Fica com a bunda no saco Cê tá com a bunda no saco Vai tá com a bunda no saco Vai até as alturas Vai até as alturas Mulher E isso Pumba la pumba Pumba la pumba 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 la pumba Pumba la pumba Está liberado Olha a bunda Dispulta eu tão maluco Só te perda Putaria a paz mulher Sei que você gosta muito E o final do jeito Mulheres Vem pro meu ar Pumba la pumba 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 É assim Pumbala pumba aqui Pumbala pumba aqui Com o impacto tão forte Faz que eu fudo, é jeito de Pumbalá, puma Tira a roupa da parede Pumbalá, puma aqui Pumbalá, puma aqui As mina do jacaré Faz a piroca subir Pumbalá, puma aqui Elas sentam Elas sentam na piroca Ainda começam a rir Pumbalá, puma Por isso que eu te falo Já ficou interessante E aí, manda o dote Bota lá pra mama Vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá A novinha já tá vindo E nós avistou de novo Vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai o 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